Não me abandonei jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 6 de novembro, segunda-feira, da trigésima primeira semana do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho que ouvimos, Jesus nos ensina a receita para ser feliz. Doar-se sem esperar nada em troca. Sem esperar uma recompensa ou uma compensação humana. Pois essa é passageira. Enquanto a recompensa que vem de Deus é a felicidade suprema e duradoura. No Evangelho, Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um dos chefes dos fariseus. Esse convite feito a Jesus foi claramente por interesse e Jesus sabia bem disso. Por isso, Ele aproveitou a oportunidade para ensinar. Os convidados eram pessoas que poderiam dar algo em troca, recompensar o seu anfitrião. Jesus, por sua vez, dá um conselho ao chefe dos fariseus que também serve para cada um de nós. Quando nós organizarmos um almoço, uma festa e formos convidar as pessoas, não convidemos aquelas que podem nos dar alguma coisa em troca, mas sim aquelas que não podem nos dar nada. Quando fizermos algo para ajudar alguém que precisa da nossa ajuda, não fiquemos esperando aplausos ou recompensas, pois a recompensa virá de Deus e essa recompensa dará satisfação à nossa alma. Somente assim, meu irmão e minha irmã, seremos felizes de verdade nos de Jesus. O melhor que podemos fazer para agradar a Deus é amparar, é proteger, é cuidar com amor e carinho dos nossos irmãos e irmãs, principalmente daqueles que pouco ou nada têm. Em louvor de Cristo. Amém. Oremos. O Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem. Fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tem a misericórdia de nós e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Fique com Deus. Paz e bem. Fique com Deus.